É o Binho DJ, com vocês e pra vocês, ó Fui lá na loja, lancei um 12 mola Um Mizuno de mil e um A24K Lá o meu dois só pros moleque, chave A no baile Um combo de Jack e o outro de Ciroc Cheguei onde eu falei que ia chegar A vida mudou, nós foi pra outro patamar A vida mudou, nós foi pra outro patamar É o Binho DJ Na vida eu consegui subir na garagem, só tem foguete Tem Transalp, tem Ducati, tem Mercedes A BMD procurou a tocar A minha goma reformei, agora tô de boa E no WhatsApp os contatos tá focando Todo dia tem festa, todo dia é fim de ano O que nóis tá focando E tá focando E a família tá bem Deus vai abençoando O que nóis tá focando E tá focando E a família tá bem Deus vai abençoando Deus vai abençoando Fui lá na loja, lancei um doze mola Um Mizuno de mil e um A24K O arromo eu dois só pus moleque Xaviá no baile Um combo de Jack E o outro de Siroc Cheguei onde eu falei que ia chegar A vida mudou, nóis foi pra outro patamar A vida mudou, nóis foi pra outro patamar Na vida eu consegui subir na garagem Só tem foguete Tem Transalp, tem Ducati, tem Mercedes A BMD procurou a tocar A minha goma reformei Agora tô de boa e no WhatsApp Os contatos tá bugando Respeita, é o Vinho DJ E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?